A sobremesa cremosa mais elogiada. O sabor é incrível. Se você gosta, comenta. Eu amo sobremesa fácil. E não esquece de curtir. Em um liquidificador, comece adicionando duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa tem 200 gramas. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Em seguida, adicione uma xícara de chá de suco de maracujá. A medida da xícara que estou utilizando é de 200 ml. Adicione também a polpa de um maracujá grande. Se seu maracujá for pequeno, utilize a polpa de duas ou três frutas. Por fim, adicione duas caixinhas de leite condensado. Cada caixinha dessa tem 395 gramas. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora, ligue o liquidificador em potência média e deixe bater por 5 minutos ou até que os ingredientes se homogenizem por completo. Após ter passado esse tempo e com o liquidificador ainda ligado, adicione dois pacotinhos de gelatina sem sabor já hidratada. Eu dissolvi essa gelatina em 10 colheres de sopa de água e deixei no micro-ondas por 30 segundos para derreter. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Se você preferir, pode fazer esse processo em banho-maria. Deixe bater por mais 2 minutos. Esse é o ponto ideal. Você pode desligar o liquidificador e reservar essa mistura aí ao lado. Agora, em uma forma com um fundo removível, adicione duas caixinhas de bis em volta de toda a borda, assim como estou fazendo. A medida da forma que estou utilizando é de 20 centímetros de diâmetro. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Após ter feito isso, adicione toda a mistura que preparamos dentro dessa forma. Em seguida, leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 3 horas. Se você for deixar na geladeira por mais tempo, cubra a sobremesa com plástico filme. Após ter passado esse tempo, a sobremesa já ficou firme. Para desenformar, utilize um copo e apoie a forma em cima dele. Em seguida, force um pouco a forma para soltar. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço, servir em um prato bem bonito e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!